Nós tivemos uma fuga de informação. Hoje, em Coração Douro. E o Tiago? Sabe do Tiago? Há um agente da polícia que me viou a deixar-te vestir. Quando aqui entrei, disseram que tinha sido detido para interrogatório. E descobrimos que ele trabalhava para a tua mãe. Aliás, tentou contactá-la antes da operação. Isso quer dizer que eu corro perigo vida também. Exatamente. Esta noite, na SIC, Coração Douro. Últimos episódios.